Uma das coisas que mais pega fogo, que eu queria te perguntar antes, até pra gente ver se tem uma solução, a inflação. A gente comentou antes os efeitos econômicos da inflação, né? Mas tem vários austríacos, inclusive o Saif Danamus, que defende que, e não só ele, tem o Guido Housman também, né? Que defende que a inflação tem efeitos ruins na cultura. Total. E que baixa a preferência temporal das pessoas. Puxa explicar um pouquinho pra nós isso? O Guido Housman, pra quem não conhece, o Saif Danamus escreveu um livro chamado The Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin, a alternativa descentralizada para os bancos centrais. E o Guido Housman, que é um economista alemão, lecionou na França, em Angiers, escreveu um livro muito bacana chamado The Ethics of Money Production, a ética da produção do dinheiro. E em um dos capítulos, o Guido fala sobre o legado cultural e espiritual da inflação. E realmente a gente vê isso onde uma economia inflacionária, e quanto mais inflacionária, piores são esses efeitos, são mais deletérios ainda, e mais visíveis. Isso realmente gera uma série de comportamentos nas pessoas, na sociedade, que são ruins, tanto do ponto de vista do convívio social, da harmonia e paz social, quanto da prosperidade, do enriquecimento de uma economia, de uma nação, e aí tem a ver com a preferência temporal. Porque a inflação significa o dinheiro perdendo o poder de compra. Quanto maior a inflação, o incentivo para o cidadão é gastar o dinheiro rápido. Sim. No limite é como ocorria no Brasil na década dos anos 80, 90, aqui no sul a gente chamava de rancho, o sujeito recebia o salário, literalmente corria para o supermercado e gastava o máximo possível para estocar a comida. Porque a comida ia reter mais valor do que o dinheiro. Então, isso é um incentivo muito perverso que acaba incutindo uma orientação para curto prazo enorme. Sim. Para que eu vou poupar? O incentivo é não poupar, é gastar. E a poupança é o passo inicial para uma economia crescer. Você poupa para poder investir, com isso você investe, aumenta o seu capital, os seus bens de capital, torna a economia mais produtiva, portanto mais orientada para o futuro, onde você consegue assim crescer e aumentar cada vez mais a produtividade e a riqueza de uma sociedade. Mas quando o incentivo é o contrário, não poupe, é claro que você vai conter o potencial de crescimento que teria uma economia. Esse é pelo lado econômico, seria a riqueza, o padrão de vida. O lado cultural do convívio é esse. No extremo, que a gente via na década de 80, que a gente vê ainda agora, onde os produtores são jogados contra os consumidores e essa tensão é uma luta social que a gente vê literalmente os caras lutando, cometendo um plano cruzado, o cara querendo fechar os mercados, dando voz de prisão para o cara, se achando um herói porque ele estava fazendo um ato corajoso e correto, quando aquilo era uma verdadeira aberração e o culpado estava lá em Brasília ou os culpados em Brasília e aquilo não ia resolver a inflação. Então realmente gera uma luta de classes ou uma luta entre os indivíduos, a classe é a classe produtora e trabalhadora e a classe estatal que vive dos impostos. Essa é a luta de classe. Mas gera realmente uma luta social terrível e o empresário é visto como um homem mau. Claro, ele está remarcando o preço. Quem é que aumenta o preço? É ele. Quem é que disse agora não é mais dois, é quatro. Filha da mãe está querendo lucrar em cima de mim. Sim. Mas o empresário é vítima também e é por isso que eu sempre insisto na questão da inflação sobretudo por causa disso. É realmente tem um legado cultural e espiritual que é muito pernicioso. Muito, muito. E nesse livro o Hussmann ele explora muito bem essa parte que é fundamental.